Oi, oi, oi. É, esse vai ser um vídeo de animação. E hoje eu vou contar pra vocês a história da cabeça que meu irmão quase morreu. Nós estávamos indo de carro pro Maranhão. E eu era em Guiana. São mais de 24 horas de viagem. Então quando nós chegamos lá, uma das coisas que nós fizemos foi a Cachoeira. E meu irmão, como ele é uma pessoa muito sã, e não era nada demente na época, decidiu que ia brincar de Power Rangers com uma árvore. E eu vou agora mostrar pra vocês como é que eu estava vendo a cena, e como ele estava vendo a cena. Aí nessa dele ficar brincando com a árvore no graveto, eu estava lá passando a perna na água, e ele cai. Escorrega no graveto. E ia cair, porque ele estava brincando na Cachoeira. Na parte que fica do lado da Cachoeira. E ele não estava brincando longe da ponta da Cachoeira, ele estava brincando na ponta da Cachoeira. Sabe no V que tem na Cachoeira, antes de cair, ele estava brincando ali. De Power Rangers. Aí ele caiu na Cachoeira. Aí na hora que ele caiu na Cachoeira, eu bati naquelas cenas de animes super épicas, e eu segurei a mão dele. Aí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim. Eu olhei pra ele, e ele olhou pra mim. Aí meu irmão foi correndo igual o Flash, e segurou ele. E aí, acabou a história. Sim, galera. Esse vídeo foi só um teste. Se vocês tiverem gostado, e se esse vídeo pegar mais de 20 likes, eu vou fazer uma outra história. Não sei ainda qual, mas possivelmente. Ela vai ter mais de 2 minutos. Possivelmente. E aí,